E aí, galerinha? Assim que sai o PS4 Xbox onde você pode comprar, aí lançam o Xbox Slim e o PS4 Canel. Verdades e bits sobre isso, galera? Vamos falar disso já já, roda a vinheta! Pois é, galerinha, eu queria falar pra vocês sobre PS4K. Não tem nome definido, PS4.5 depois foi PS4K, agora PS4 Neo. Qual vai ser o nome? Eu acho melhor o PS4K. O PS4, galera, foi lançado há mais ou menos, já tá chegando aos 3 anos e já lançaram outro. Isso é legal? Isso tá correto, galera? É. Dizem eles, né, que vai ser lançado porque só pra rodar em 4K e o hardware vai ser um pouquinho melhor. Pelo que eu vi nas configurações, não é essas coisas de outro mundo vai bater de frente com o PC. É muito difícil, tanto o Xbox e o PS4 bater de frente com o PC. Acho pouquíssimo provável. Tanto que as mudanças de hardware no PC são mais constantes do que nos consoles. Então, pessoal, eu fiquei com bastante medo. Eu fiquei, vixe, cara, agora eu tô patrão, eu tô pudendo, agora eu tenho o Xbox One e o PS4. Aí o que que acontece? Lançam um novo. Pelo lado da Sony, galera, vai ser lançado esse PS4K que vai rodar em 4K. Tem rumores que vai ser lançado o God of War 4, né? A menina dos olhos azuis da Sony, né? Pra promover o PS4 Neo, o PS4K, sei lá que nome é esse que estão inventando. Então, vai ser legal, galera? Teve momentos que eu fiquei com medo, fiquei de mimimi, teve momentos que eu achei legal. Teve momentos assim, eu não sei nem o que pensar. Isso tudo vai ser desmistificado na E3, creio eu. Já pelo lado do Xbox, da Microsoft, o presidente daquelas bandas, Bill Spencer, falou que não era muito interessante um upgrade no meio da geração. Só que aí eu acho que ele andou pra trás, né? Rumores apontam que já foram feitos dois hardwares para testes, foram confeccionados pra ver como é que vai rodar esse próximo Xbox, o Xbox Slim, que estão dizendo, né, galera? Esse Xbox Slim, ele vai ter um hardware também um pouco melhorado, talvez também rode 4K, a gente ainda não sabe muito sobre isso, mas provavelmente rode 4K e vai ter um hardware melhorado. Então, galera, e muita gente que falava que era um tijolão desse tamanho, aí sempre teve, né, o Xbox Slim, sempre todas as gerações até hoje tiveram o Xbox Slim, o PS4 Slim, então dessa geração agora não ia ser diferente. Então, galera, vamos ver o que é que tem mais pra frente. Tão cheio de rumores, mimimi, Mipho Spencer disse que não era pra ter um up agora no meio da geração, porque pelo que eu entendo aqui, o sincero game, disseram que PS4 e Xbox ainda não tinham chegado a 70%, nem a 70% de sua capacidade, sendo que agora chegaram e vão dar um up agora com outro console. Muita gente aí já tá esperando, não quer mais comprar nem Xbox, nem PS4, esperando aí como é que vai ser o novo boom aí, esse novo lançamento. Muita gente tá juntando sua graninha da merenda, né, galera, pra ver qual é, E é isso aí, tudo muito caro, os consoles de entrada vão chegar a 399 dólares e talvez seja que o PS4, o Xbox One, que tá sendo feito hoje, fabricado hoje, seja mais barato, né, pessoal? Por assim dizer, seja mais barato. Então, vamos esperar, vamos ver aí o que é que tem pra gente aí no futuro, já que disseram que o que vai ter de jogo no PS4 Neo e no Xbox Slim vai ter também para esses consoles que estamos jogando hoje em dia, graças a Deus, tomara que sim. Então, galera, é isso aí, vamos esperar na E3, que na E3 as águas vão se dividir, o que é verdade, o que é mito, o que é lenda. Então, galera, vou torcer que sejam boas notícias e quem não se inscreveu, se inscreve, dá um like, curte, comenta, compartilha que foi só umas breves notícias, porque tem gente que fala uma coisa, aí depois diz outra, aí depois fala, aí depois diz, a gente não sabe ao certo o que acreditar. Então era só isso mesmo, galera, mais pra frente mais notícias, valeu, galera!